Miquinho Chico Ele não para, vai de galho em galho Vive pedindo um pouco de amendoim Eu tô pagando mico pra alegria não ter fim Não perde a pose na fotografia Na hora H joga água fria Se tem criança ele dança sem parar Miquinho Chico, a gente só quer te amar Ele faz muita pirula, pirueta, trampolim Balança o tempo todo, não tem tempo ruim Ele se abana com a casca de banana Miquinho Chico é bacana e faz a festa pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto